Olha aí galera, tem alguma poezinha por aqui. Vamos deixar uma e deve ter outra. Olha aí pessoal, acabei de achar uma pedra. Essa pedra vareta iônica vem marcando a tempo, agora eu consegui achar ela. É uma pedra bem esquisita, mas é cheia de prata ou de ouro, não sei. Vou levar para casa, vou tentar derreter para ver que material é esse que tem aqui. Ou é prata ou é ouro. É, não dá para saber assim. E aí 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 Tchau. 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 Vamos encerrar aí pessoal, já estamos transbordando esse suor aqui, vingando suor, já estamos cansados também, já encontrei uma pedrinha amarelinha né, já dá para parar por enquanto. E aí, graças a varetas iônicas, gente, encontramos essa aqui ó, mas tem mais aí, a gente já encontrou 12 ou 13, menor que essa, essa é a maior que achei. Tchau. Os achados das varetas iônicas, só nesse riozinho, já tem dado isso aqui ó. Graças as varetas iônicas e aqui, ele é bem grosso o urinho que tem aqui. Não é muito fino, eu já achei o urinho parecido com esse aqui ó, 73 pedrinha, achei, mas era um mais fino. Falou aí pessoal, volto com vocês na sequência, muito obrigado aí e até o próximo vídeo com varetas iônicas de preferência. Tchau gente.